Saudações, conspiradores! Olha eu de novo aqui para te convidar para mais uma atividade mística, esotérica, parascientífica de psicologia transpessoal, como você quiser chamar. Trata-se de uma palestra sensacional que, aliás, será dada por mim neste sábado agora, dia 13, às 14h30, no auditório da Ordem Rosa Cruz Amor, que é aqui em Curitiba. Vamos falar de Consciência Cósmica, o próximo estágio da humanidade. Nessa palestra, nós vamos abordar esse próximo estágio, essa especialização da consciência após o estágio ominal, quando nós alçamos um salto quântico, de certa forma, para atingirmos o grau de Buda, de Cristo, de Krishna, de Zoroastro, a consciência búdica, a consciência crística, o que é a consciência cósmica? Como é que se dá essa transição? Como nos preparar para ela? E o que será a humanidade quando uma maioria tiver atingido esse grau privilegiado, de consciência mística? Então, a palestra será aberta, não há qualquer taxa para você assistir, às 14h30, no auditório da Ordem Rosa Cruz Amor, que fica em cima do Museu Tutankhamon. É um outro auditório, para quem ainda não conhece, você se dirige ao Museu Tutankhamon. Otankhamon. No terceiro andar, nós teremos a nossa palestra, 14h30, entrada franca, neste sábado agora. Espero vocês todos lá para falarmos de consciência cósmica, e nem que seja só para a gente se confraternizar, se conhecer. Enfim, será uma oportunidade muito feliz de estarmos todos juntos, falando dos temas que realmente interessam à humanidade. Para você se inscrever gratuitamente para essa palestra, já garantir sua vaga, acione o link que está na descrição desse vídeo, você será remetido ao site da Ordem Rosa Cruz, terá todos os dados da palestra e uma forma de pré-inscrição. Como eu disse, não há qualquer taxa para palestra, mas é uma forma de você reservar teu lugar e de controle. Então, eu te espero neste sábado para falarmos mais de consciência cósmica aqui em Curitiba. Será um prazer ver você. Até lá.